Sejam bem-vindos a mais um Aqui e Fala, eu acho que o primeiro do ano aqui do canal. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo de hoje, já deixa o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo e se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito não tem motivo nenhum pra isso. Se inscreve aqui no canal que vai me ajudar muito, se você gosta dos vídeos, se identifica comigo, com as minhas dicas, enfim. Se inscreve aqui no canal, se é uma amiga também, indica o canal pra alguém que você acha que também possa se inscrever e possa vir a gostar dos assuntos abordados por aqui, porque nós estamos chegando nos 40 mil inscritos. Então eu estou na campanha aqui, já sabe, né? Vem 40k. Então me ajuda e se inscreve aí. Eu vou aplicando os produtos e conversando com vocês pra não ficar muito longo. Ilusão da pessoa, né? Que o vídeo não vai ficar longo. Eu falei no vídeo de programação, né? Do canal, da nova programação, que eu queria muito trazer alguns temas específicos aqui pro canal, mas não sabia como. Então, quem sabe, essa não é a maneira, né? De me maquiar e ir conversando com vocês. Deixando bem claro que tudo que eu disser aqui é a minha opinião. E eu não sou a dona da verdade, na verdade ninguém é, vocês sabem disso, ninguém é a dona da verdade. Mas é sobre o que eu penso sobre certas coisas e principalmente dividindo as minhas experiências com vocês, tá? Não sei se é certo, se é errado, só sei que é o que eu penso e é o que eu vivo. O tema escolhido pro vídeo de hoje é consumismo. Eu posso falar desse assunto com toda a propriedade, todas as propriedades, todos os direitos, porque eu já fui muito consumista, mas quando digam muito é assim, gente, muito mesmo. Eu vou contar um pouquinho, rapidamente, da minha história pra vocês com relação ao consumismo, né? Com essa minha relação de compra e, enfim. Isso vem desde muito cedo, desde adolescente. Eu sempre gostei de comprar roupa, sempre gostei de comprar sapato, sabe? Porque, né, quando eu era adolescente eu saía muito, então sempre queria um look novo e coitado dos meus pais, né? Porque eram eles que pagavam tudo, eu não trabalhava, então o dinheiro vinha do bolso deles. Não era uma coisa assim que eu obrigava também, né? Mas vocês conseguem entender, né, gente? Mas não tinha muito esse negócio de maquiagem, produto de beleza, eu sempre gostei. Gente, quando eu falo assim, quando eu era adolescente parece que eu tenho um milhão de anos. Mas já faz um tempinho. Pra quem não sabe, eu vou fazer 30 anos esse ano. Mas não tinha muito essa coisa de maquiagem, de beleza, sabe? Sabe qual que era a minha comprinha de maquiagem, minha comprinha grande, assim? Era marcar umas coisinhas na revistinha da Avon. Era isso, gente, não tinha nada de mais. Mas, depois que eu saí da faculdade, mais ou menos em 2010, 2011, eu não lembro exatamente o ano que eu descobri esse mundo de YouTube, sabe? Mas eu descobri esse mundo de YouTube e eu fiquei deslumbrada com as coisas. Eu seguia os canais, assim, eu comecei assistindo Claudinha Stolko, Priscila Paz. Sabe uma pessoa que eu assistia muito também? A Rita Fono, que tem canal até hoje, mas grava com menos frequência. Ela gravava vídeo de comprinhas no Paraguai. E aí, casou que o quê? Que eu moro perto do Paraguai? Antes, quando eu ia no Paraguai, eu nem ia pra esse lado de maquiagem, produto de beleza, sabe? Eu ia em eletrônico, eu ia em roupa. Mas não ia nesse lado de maquiagem. E aí, eu comecei a ir pra lá e descobrir esse mundo de marcas importadas. Gente, nessa época, eu não sabia nem o que era maqui. Sabe? Quando eu vi num vídeo um batom da maqui, eu fiquei alucinada. Eu queria, eu precisava. Era uma coisa, assim, que falava mais alto do que eu. Foi então que eu comecei a comprar muito. Muita coisa. Só que já era com o meu dinheiro, né? Porque nessa época, eu já trabalhava. Mas o que eu fazia, gente? Eu gastava todo o meu salário em... Não era... Aí, parou. Roupa, sapato, eu larguei mão. E aí, eu gastava todo o meu sap... O meu sapato. Eu gastava todo o meu salário com maquiagem. Gente, era, assim, produto de cabelo. Tudo o que as youtubers que eu seguia falavam eu queria comprar. Como eu não tinha outros deveres e outras obrigações, isso porque eu morava com os meus pais, então eu não pagava nada, praticamente, né? Não ajudava, não tinha que ajudar em casa porque não precisava. Em vez eu investia em alguma coisa, em vez eu pegar meu dinheiro e viajar, em vez, sabe? Não, eu gastava tudo com maquiagem. E isso é uma triste realidade. E aí que eu comecei a acumular muita coisa. Na minha penteadeira sempre tava... Eu tô usando pincel molhado, tá? Pra ficar mais cintilantezinho. A minha penteadeira sempre tava cheia de coisa e, por exemplo, eu não conseguia ficar sem comprar uma coleção de Natal da MAC. Eu não conseguia, era uma coisa mais forte que eu. Eu tinha que comprar. E esses kits, vocês sabem, né? São caríssimos. Então, realmente ia muito. Rolava muita grana nessas compras. Mas eu não percebia isso, porque eu tava feliz. E aí que eu comecei a olhar pras coisas que estavam na minha penteadeira, que quando eu comprei me faziam muito feliz e me traziam muita satisfação e ver que eu não usava essas coisas. Que eu não precisava dessas coisas. Melhor, que eu não precisava de todas essas coisas. E aí eu comecei a me questionar. Por que eu fazia isso? Por que eu, às vezes, gastava um dinheiro que eu não tinha com coisas que eu não precisava? Isso aconteceu de uns 2, 3 anos pra cá, tá? Não faz muito tempo, não. Mas é um tempo considerável que deu pra eu refletir bastante sobre esse assunto. E as coisas do closet também começaram a me incomodar. Porque eu tinha aquele monte de roupa, mas eu olhava pro meu guarda-roupa e tinha a sensação de que eu não tinha roupa pra sair. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a desapegar. Comecei a vender muita coisa, né? Não enjoei. Doei muita coisa. Todo ano eu tiro pra doar mesmo, tá? Mas realmente vi que tinha coisa ali que nem fazia meu estilo. E eu, por que que eu comprava? Eu me questionava muito. Eu comecei a me questionar muito. E aí, gente, quando essa satisfação que eu sentia ao comprar as roupas começou a... Depois de um tempinho, pouco tempinho depois, assim, começou a se tornar uma culpa, aí eu comecei realmente a ver que eu tava no caminho errado. Aí que eu comecei a pensar muito mais na hora de fazer compras. Eu comecei a fazer escolhas e não levar tudo que eu queria pra casa. Inclusive, recentemente, eu soltei um vídeo aqui no canal dando dicas de como fazer boas compras na liquidação. Algumas dicas que eu uso mesmo. Se você não achou, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Pra quem se interessar, claro. Pausa pra máscara de cílio, né? Que não consigo aplicar máscara de cílio falando, gente, rapidinho. Vou aproveitar a pausa e, ó, já aplicar cílios postiços e já volto. Cílios colados. Vou iluminar aqui no cantinho. Então, eu comecei a realmente pensar no que eu estava fazendo, sabe, gente? Isso começou a funcionar e as coisas mudaram por aqui. Isso pode ter acontecido por vários fatores. Um deles, com certeza, é o fato do amadurecimento, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa a dar prioridade pra outras coisas na vida. Eu comecei a pensar, assim, que se eu continuasse nisso, eu não ia conseguir realizar outras coisas que eu quero realizar na minha vida. Muito mais importantes do que você ter 20 paletas de sombra, muito mais importantes do que você ter 200 batons. É legal comprar? É legal. É uma delícia, gente, né? Você testar uma coisa nova. Eu tenho que ter algumas novidades, sim, pra trazer pro canal, mas antes eu achava que eu tinha que ter tudo, que todo lançamento eu tinha que trazer resenha pro canal. E não, porque, na verdade, o canal nem me dá o retorno de todo esse dinheiro que eu gastava. Quem pensa, assim, que o YouTube dá muito dinheiro, dá muito dinheiro pra quem já é mais do que milionário por aqui, entendeu? Agora, pra quem não é, a coisa não funciona desse jeito. Tudo é uma questão de aprendizado, sabe? Tudo é uma questão de você realmente parar pra pensar. Isso leva tempo, isso não é do dia pra noite, mas hoje em dia eu sou muito menos consumista. Tanto é que no começo do canal eu postava vídeos de comprinhas todos os meses e eram, tipo, vídeos longos de compras, sabe? E agora não, né? Agora, no começo do ano, eu fiz uma mega compra de roupa, mas agora vai demorar muito pra eu comprar roupa. Por quê? Porque eu não tô precisando agora. É claro que eu não comprei tudo que eu queria, mas tá tudo certo, entendeu? A hora que der pra comprar de novo, eu vou comprar de novo, mas não é mais prioridade agora porque eu já consegui fazer boas compras e enfim. Isso me livrou de um monte de coisa, gente, principalmente de frustrações. Antes eu ficava super, super, super frustrada quando eu via um lançamento e eu não conseguia comprar, eu não tinha dinheiro pra comprar, sabe? Eu ficava muito, mas era muito frustrada mesmo. Isso até me preocupa hoje em dia porque tem muito adolescente na internet, né, gente? Muito adolescente. E eu fico preocupada com essas meninas que acabam ficando frustradas. Nossa, eu passei muito... Muito bruxo! Eu fico até meio preocupada com essas meninas, sabe? Que às vezes ficam frustradas e, gente, são frustrações reais, assim, não é tipo frescura de ai, meu Deus, não posso comprar um negócio. Tem gente que realmente fica com o psicológico abalado e isso, assim, gente, é muito preocupante. Então, por isso que hoje eu tomo muito cuidado no que eu trago no canal, no que eu vou influenciar vocês. Você já parou aí pra pensar o tanto que você já foi influenciado em comprar alguma coisa? Aqui no canal mesmo você pode fazer essa, sabe, essa reflexão. Mas, assim, o que... A minha principal mensagem é, gente, você não precisa comprar tudo que você vê, você não precisa comprar tudo que é indicado, sabe? Coloque na balança. Eu testei e eu achei legal trazer pro canal. Mas cada um tem que avaliar se isso, primeiro, cabe no seu bolso se isso é do seu interesse e se isso vai funcionar pra você. Se isso entra na sua rotina, se é um produto que realmente você tá precisando, se é um produto legal pra você, entendeu? As pessoas do lado daí é que tem que avaliar isso. Mas nós, como influenciadores, não importa o número de inscritos que você tenha, se você já tem esse poder de influência, de influenciar pessoas, o que isso é normal, é natural hoje em dia aqui no YouTube, você tem que pensar muito bem no que você vai influenciar pras pessoas, o que você quer passar pras pessoas, sabe, gente? Eu não tô falando que aqui eu não vou trazer mais dicas, eu não vou trazer mais produtos, não é nada disso, é apenas, assim, que hoje em dia eu tô muito mais consciente e esse assunto é um assunto muito relevante porque a sociedade está cada vez mais consumista e isso é, eu acho que é um mal, tá? Isso é, tipo, uma doença, assim, que eu tô conseguindo me livrar aos poucos, eu não me livrei completamente, eu não sou dona da verdade, eu não sou 100% correta, às vezes eu faço a louca, faço algumas compras erradas, algumas escolhas erradas, somos seres humanos, na verdade, erramos o tempo todo, mas melhor ainda é a gente parar pra pensar, né, gente, que isso não tá certo e que isso tá fazendo mal pra nossa saúde financeira, pra nossa saúde mental e que é legal ter uma vida equilibrada e eu tô descobrindo isso agora, perto dos 30 anos, gente, olha o tanto que demorou, sabe? Mas eu tô descobrindo isso agora e tem sido, assim, muito legal. Eu queria conversar sobre isso aqui e vamos continuar o nosso bate-papo aqui nos comentários, se você tem alguma coisa pra dizer, alguma opinião, enfim, se você acha que você já foi influenciada, o que você acha dos influenciadores digitais, deixa aqui pra mim nos comentários e vamos continuar esse papo. E chegaram a me pedir pra falar aqui no canal de planejamento financeiro, sabe? Mas, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu ainda tô patinando nesse assunto, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso e acho que nós temos que ser, sim, atenção, youtubers, nós temos que ser humildes pra assumir que nós não dominamos determinado assunto pra trazer aqui pro canal. Então, esse é um assunto que eu não domino, que eu ainda tô aprendendo, mas eu tenho alguns canais, assim, que ajudam muito nessa questão financeira, de planejamento financeiro, tá? E eu vou deixar alguns links aqui no box de informações pra vocês conhecerem, tá? Quem estiver procurando esse tema. E esse foi o nosso bate-papo de hoje pra gente refletir, né, gente? Eu já tô, como falei pra vocês, refletindo sobre isso há muito tempo e colocado em prática, graças a Deus, eu tô conseguindo colocar em prática isso, tentando ser uma pessoa que faz compras mais conscientes, tentando ser uma pessoa que não gaste dinheiro à toa. Tô, assim, me esforçando muito. Ainda não tô no 100%, tá? Tô longe disso, mas só da gente parar pra refletir sobre essas questões já é um avanço muito grande. Grande beijo e até o próximo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma